Sejam bem-vindos a mais uma parte de Cuphead, aqui no canal do Zan. Então, agora eu acredito que a gente consiga vir aqui no cassino, finalmente. Vamos ver. Oh, olha só, vocês realmente fizeram isso. Eu imaginei que eu ia perder minha aposta. Por isso, você não vai ver o chefe ainda. Você vai brincar em um pequeno jogo comigo primeiro. Eita, rapaz. Achei que eu estava brincando no jogo o tempo inteiro. O que é para o jogo? Dois, e aí? Que isso? Hum? Esse jogo vai ficar roxo. Agora, vá! Vamos lá então, né? Eu imaginei que eu fosse enfrentar um dia... Fichas... Cowboys. Ah, não. Eu errei. Um negócio tão fácil de desviar, eu errei. É só a cabeça dele dar dano então. Tá. E aí? Ué? É, com certeza não foi só isso. É, eu acho que vou ter que matar vários inimigos. São três, ó. Então... Tem que tentar pegar outro número. Eu peguei dois de novo. Eu tenho que chegar até o final lá, na real, né? Ah, é ó. Tem um... Ah, é tipo um... Tipo um tabuleiro, ó. Tem aqui, ó. É que tá seguro. É safe. Então agora eu tenho que tirar... Quatro. Que não tem. Então eu tenho que tirar... Pelo menos três para ir logo, vai. Três. Beleza. Quase que eu consigo pegar o safe. Então são vários chefes. Que doideira, né? Que isso, é um cavalo demoniado. Que isso, é um cavalo demoniado. Cadê? A gente me segue. Na verdade tem uma galera atirando... Eu acho que vou ter que trocar minha câmera de posição. Porque senão... Esse aqui vai me ferrar. Mas vou tentar mesmo assim. Tá, matei pra ele. Até agora... Tranquilo. Próximo. Nossa, tem um ali no final que ia começar tudo de novo velho. Nossa, eu não posso pegar aquilo ali. Se eu pegar o final e começar de novo, vou ficar bem triste. Tá, eu tenho que tirar um velho. Depois do três e um. Então um... 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 Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Aê! Safe. Não adianta nada. Qualquer número que eu pegar agora, eu vou pegar algum bicho. Então... Um, dois... Um, dois... Um... Quatro. Nossa, eu tô muito arriscado ali velho. Se eu pegar o final e começar de novo, eu vou ficar bem triste. Isso. Isso. É a bola do Mario agora. O cubo do capiroto aqui. Eu não posso destruir eles. Beleza. Ah, eles vão para o outro lado e some. Tá. Fase. A gente tem uma ostatidade... Fase é bem difícil. Uma parte boa que eles não tem muita vida. Pelo que parece. closed Flurss'... aqui não seja começar tudo de novo por favor, preciso tirar 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, nossa quase que eu apertei asas 1, 2, 1, 2, ae, nossa eu não posso tirar 1, eu não posso tirar 1 não posso tirar 1 se eu pegar 3, se eu passar, o que acontece? vamos pegar 2 então 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2 depois do 3 vem o 2 3, 3, 3, 3, 3, noooó, noooó, caraca vai se ferrar o cara do dado, tá ele ta limpo, me dá outro dado 3, mais um chefe, vamos lá! Caramba, que maldito! Eu sabia o que ia cair ali, eu sou um cara muito surtudo! Nossa, uma peça de dominó! E aí, se eu morrer eu começo daqui de novo ou não? Volto desde nisso então, porque eu não estou surpreso? Agora eu não vou cair lá! Caramba, que droga, eu ia chegar no final! Não! Esse chalutão, o negócio! Aí crianças, não fumem! Não fumem, porque esse cara pode ficar só à noite! Preciso de vida! Mal comecei e já morri! Já vi que vai ser longo esse vídeo, hein? Eu acho que tem algum passivo... Um deles joga o olho pro alto aí... Um deles cospe no chão... Tem que derrotar os três! Oh, caramba, eu não vou acabar nunca isso! Eu acho que eu não estou preparado pra fazer esse negócio do Rei do Dado hoje... Caramba! Vamos lá, tentar de novo! Esse tiro vai demorar horrores! Como é que não dá pra ficar na pontinha pra dar dano dele? Se não... Vamos lá! Oh caramba! Oh caramba! Foguinho ai, esse é o chefe mais chato até agora Quase que eu morro, tá, esse foi O Pedrinho tava aí? Nem falou nada Agora é um mágico Não tô completamente perdido no que eu devo fazer Mas que bom que eu tô com esse dash, porque aí eu posso fugir sem medo Na verdade não Hoje não vai dar pra fazer esse cara Não, não, não Não vai dar pra fazer esse cara Não vai dar pra fazer esse cara O que é isso? Bom dia para a guerra, você é up! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A great slam in that sum. You're up. Tchau, tchau. 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 Beleza, finalmente tive que derrotar de novo porque não contabilizou porque o jogo parou de gravar no final e o PC da tela azul desligou. Então se você gostou desse vídeo deixa seu like aqui embaixo, compartilha os últimos amigos, se inscreva no canal e deixa eu só ver se tem uma cancinha no canal. Dessa vez uma matéria de primeira, eu tinha tentado 20 vezes antes mas agora é a matéria de primeira. Tchau, a bandeira já estava ali e agora eu imagino que seja aqui a entrada para o outro chefe. Então aqui vai ser o último chefe do jogo, então vejo vocês na próxima parte de Cuphead e tchau.